O homem inventou a música para falar com os deuses, inventou a dança para se deixar possuir pelos deuses. Eu acredito na arte como um veículo transformador. O artista é quase um xamã. Isso aqui foi sempre o templo, não era um lugar onde se permitia uma companhia de dança com música popular. Eu não fui muito bem aceita quando eu entrei no Corpo de Baile, porque eu fazia televisão. Eles diziam que eu era bailarina de show, não tinha a elevação. Foi muito engraçado essa época. Agora, teve um grupo que estava ávido de renovação, de contemporaneidade, de dançar as coisas que eles viviam. O que virou de ponta cabeça foi em 74, quando se transformou numa companhia de dança moderna. Eu dancei de Germénia Coni, a Rodrigo Pederneiras, a Oscar Arraes, o Rádio Nahari. E a grande riqueza do balé da cidade é essa diversidade. A dança trabalha sobre a emoção e os sentimentos. Você tem que se deixar tocar pela emoção. Um mês antes não tinha mais um ingresso. Entre os mitos da Grécia tem a presença das musas. Elas eram filhas de Zeus e uma semideusa chamada de memória. Não existe possibilidade de uma nova inspiração para frente sem memória. O que virou de ponta cabeça foi em uma nova inspiração para frente sem memória. Obrigado.